Aguenta firme, Gara. Mestre Sasori, por que parou? Eu não achei que fosse possível, mas estamos sendo seguidos. Parados aí! Vocês estão prontos para o meu show de marionetes? Corvo! Formiga Negra! Salamandra! Eu vou repetir. Devolva o Gara agora! O Jutsu, mestre das marionetes, ah? Aranha tem que ser tão rápida quanto a mosca. Espera! Onde vai? Mestre Sasori é o pior oponente que você desejaria enfrentar na Terra. Que o show de marionetes come... Técnica secreta negra! Golpe fatal! Técnica secreta negra! Golpe fatal! É a areia! Combo das agulhas sucessivas! Não adianta! E agora o verdadeiro gran finale. Corvo, formiga negra, salamandra! Quem as criou fui eu. Então, você deve ser o lendário mestre artesão da unidade de marionetes. O grande Sasori da areia vermelha. Ele usou o veneno, mas quando? Claro! Foi naquela hora. Deixarei que o veneno tome seu curso. Mas vai se arrepender disso. Seu sofrimento será inimaginável. Mas estará terminado em três dias. Droga!